É fascinante e muito bonita a mulher carioca Mulheres meigos tem a morena do Paraná Porém eu amo a Mato Grossense que traz na boca Brinde um sorriso tão cativante que igual não há É muito culta e trabalhadora a mulher paulista É destimida e é muito ativa a pernambucana Mas para mim é a Mato Grossense que mais conquista A simpatia pelos seus modos e a soberana Pode ser linda qual uma joia mulher goiana Pode ter fama de sedutora feliz mineira Eu não desfaço da amazonense nem da baiana Sempre porém a Mato Grossense será a primeira É comentada por toda parte a beleza rara Que dá renome a formosa Vênus do Maranhão Pode ser ela pode ser tudo mas não compara A flor morena de Mato Grosso na sedução A morena de Fernando de Noronha tem beleza contundente Porém minha alma sempre sonha com a flor Mato Grossense Ninguém esquece pois é lembrada constantemente A formosura que tem a orquídea do Piauí A Searense também é deusa pra muita gente Mato Grossense é a flor mais bela que eu conheci Honra ao Brasil a mulher gentil que é espírito santo Muito me orgulho de sua flor Santa Catarina A de Sergipe também é dona de muito encanto Mas para mim é a Mato Grossense que mais fascina As belas filhas dos rios grandes do sul e norte De Paraíba, de Alagoas e do Pará Bem atrativos são descendentes de raça forte Mas a rainha de Mato Grossense sempre será A lindas moça do Rio Branco, a na Pai Rondônia Também no Acre bela morena se faz presente E convencido dessas belezas minha alma sonha Com o sorriso dominador da Mato Grossense Mato Grossense que mais Legenda Adriana Zanotto